Ele é dançarim, né? Ele chama atenção Vai, ventrador, vai, chama, vai Olha que eu chego em cajazeiras, eu vejo essa safada Tá loucada E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vem jogando a raba Cheguei no piseiro, eu vejo essa safada Tá safada E quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vem jogando a raba Vou chegar pertinho, vou beijar o seu O cajazeiras Para de olhar pra mim, fica bem só, vai Olha que eu faço, eu vou abrir a raba Ei, na repertório do que é Vai, cena, 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 cena Ah, 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 ah Lucas Gomes Riqui chego no piseiro, eu vejo essa safada Eu tô em cajazeira, botando pra gerar Eu chego no piseiro, eu vejo essa safada Tô no piseiro, eu vejo essa safada E pra lutar é enxapar No paredão, ela vem jogando a rádio Eu vou chegar pertinho dela, vou jogar na safada Para de olhar pra mim, pra deixar pra ver Eu tô em cajazeira, eu vejo essa safada Eu tô em cajazeira, eu vejo essa safada Eu digo 160, 160 Ah, 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 ah Ui Riqui chego no piseiro Riqui chego no piseiro Ui Da lo que sube Ai, bebê Ai, bebê